No Mineirão, goleada do Cruzeiro sobre o Paraisense. Paulinho cruzou e encobriu o goleiro. 1 a 0 Cruzeiro. Confira. Paulinho fez o segundo do Cruzeiro em outra jogada da linha de fundo. Paulinho aumentou para o Cruzeiro. Estava fácil demais, hein? 3 a 1. E o gol. E o fim da goleada. A Demir fez bela jogada e a Milton dominou no peito e bateu. Final Cruzeiro 4, Paraisense 1.